Eu gosto muito do Martinho da Vila, é a primeira vez que eu venho vê-lo como escritor, eu sempre vejo como cantor. E o que eu mais gostei é desse jeito dele, simples de ser, e de colocar as coisas do dia a dia assim tão delicadamente, como ele sempre coloca. Do mesmo jeito que ele coloca nas músicas, eu senti que como escritor, ele passa isso para o livro também. Achei muito legal, achei muito interessante, eu não conhecia ainda assim o Martinho como escritor. Conheci esse lado escritor do Martinho da Vila, muito interessante as histórias de bastidores, né, que ele contou sobre a vida, sobre a mãe dele, enfim, achei muito legal mesmo. O Sempre um Papo dessa semana recebe o escritor Martinho da Vila. Assim como em suas composições, Martinho traz o cotidiano e as suas impressões do mundo e da vida para bem perto de nós, em seu livro Fantasias, Crenças e Crendices. A primeira vez que eu estive lá e agora, todos conheciam a minha música, mas não me conheciam. Era aquele primeiro disco, que eu estou com um chapéuzinho e tal, sem barba. Eles não tinham outra imagem minha, não sei aquela, eu era de outra maneira. Aí, eu fui lá e saí, andando no meio daquele pessoal lá, eu não sou um artista que anda com roupas especiais, então, andando normal, ninguém achava, sabia quem era eu, estou lá no meio do povo, andava, falava para cá, e eu era grande atração, só se falava nisso na cidade. Incrível. Aí, eu tive uma ideia, peguei os músicos que me acompanham lá e falei, vocês começam a tocar, e depois vocês atacam ali, em Casa de Bamba, uma música minha, que eu entro e canto, eu vou ficar na plateia. Eu fiquei assim, se estivesse aí no meio de vocês, começaram a tocar, já estavam agitados, eu fiz um show para preto e outro para branco, sabe? Ainda era o tempo colonial, sabe? Um show no Nigola Cine e depois o outro lá. Esse primeiro foi no lugar da Negrada lá, sabe? Mas estava preto, sabe? Estava beleza, parecia que sacudia no pé de gemelão, muitos pés. Aí, eu fiquei lá no meio do pessoal e tal, quando o cara começou a tocar, aí eu saí daí da plateia e subi. Um cara lá gritou, sentas lá, palhaço. E outro, desça daí, ô maluco. E eu ria muito. E outro, não atrapalha, opa, já estás mamado. A gente fala muito a portuguesada, mamado é bêbado. Já estás mamado. Aí rio para chuchu. No meio daquele apupo todo, eu subi, sem dar boa noite, nervosamente soltei a voz. Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar. E ele que estava, ô maluco, para daí. Mas eu fui cantando. Sou o Martinho lá da vila. E ele que estava, acho que ele sim. E o outro falava o que era. Ficou uma confusão na plateia, eu cantando no meio daquele rolo. Parte dele, devagar. Quem quiser falar comigo. Aí, quando eu entrei naquela parte. Quem é do mar, não enjoa. A plateia toda. Não, chuva é fininha, garoa. Homem que é homem, não chora. Quando a mulher vai embora. Aí, aplaudi ele e tal. E me aceitaram. É ele mesmo e tal. Bem. E depois, logo em seguida, eu entrei com felicidade. Passei no vestibular. Mas a faculdade é particular. Aí, fiquei quieto e responderam. Particular. Ela é particular. Particular. Ela é particular. Foi muito legal. Muitas palmas. E clodiram. E era dia, por acaso, nesse dia, era 7 de setembro. Naquele tempo, era sargento do exército. Meu lado, sargento. Aflorou. Eu percebi que... Eu vou ler o texto aqui. O ajustado do povo foi... Cataram comigo até o final. Aplava o giro e tal. Por coincidência, era 7 de setembro, dia nacional do Brasil. O meu lado, sargento, nacionalista, aflorou. E eu falei. Na cadência do samba, já lá para o final do espetáculo. Como negro brasileiro, estou realizando o meu grande sonho, que é pisar nessa parte do solo africano. Talvez, terra dos meus avós, bisavós, tetravoz, bateram palmas, muitas palmas. Eu vou seguir. Hoje, no Brasil, comemora-se o dia da independência. Viva a liberdade. Eu pensei que ia ter uma ressonância. Não teve. Sabe por quê? Era uma palavra proibida lá em Angola. Liberdade. Eles ainda estavam sob o julgo português. Estavam em pleno período de guerra, de independência. E você queria que eles falassem a palavra que todo mundo ia em cana. Exato. E baixarmos foram mesmo. Aí, eles ficaram ali e tal. Aí, naquele silêncio, eu sabia saber o que estava rolando direito. Porque eu não tinha informação de nada que estava ocorrendo lá, entendeu? E eu falei aquilo também sem pensar. Eu não fui de propósito, sabe? Foi do lado brasileiro. Aí, depois, uns bateram as palminhas assim acanhadas e tal. Depois, aplaudiram muito. Aí, eu percebi que a palavra liberdade para eles era muito forte. interrompeu os aplausos para cantar o tom maior. A plateia delirou com a estrofe. Vai ter que amar a liberdade. Só vai cantar em tom maior. Vai ter a cidade de ver o Brasil melhor. Aí, foi uma asteria total. Foi uma maravilha. Eu terminei o show. Muitos que estavam pulando mais, gritando, já saíram dali em cana. Porque a PID, a polícia, estava toda lá misturada na plateia. Já saíram em cana, né? Foi uma confusão legal. Mas foi isso. Foi muito bom essa parte. Cantaram comigo de fio a pavio. E no final, aplaudiram efusivamente por um longo tempo. Senti que tinha ganhado público. Sem mais delongas, cantei outras tantas. Um agitado público ficou em silêncio e eu me senti perdido. Alguém puxou uns tímidos aplausos que foram aumentando até todos aplaudirem corajosa e calorosamente. Pediram bis, muitos. E eu encerrei o show com Casa de Bamba. Que saudade. Casa não tem bola para a vizinha. Não se fala do alheio, nem se liga para a cantinha. Fala da mulher branca da estrada do Tapa na Nuca. Ih, rapaz. Tem um trecho aí que está meio grande. Vou até falar mais ou menos, que é melhor, né? Eu falo da parte de superstição, crendice e tal. Eu estava lá na minha roça, conversando com o pessoal que trabalha lá, com a turma, aquela conversa de sábado, que é muito bom conversar com o pessoal do interior. É muito bom. E, por incrível que pareça, esse pessoal do interior tem muito negócio de história, de fantasma, de não sei o quê, de mula sem cabeça. Eu falo muito sobre isso aí no livro. Depois vocês lêem que é melhor. E eu falo que cada história, cada um contava uma história mais arrepiante. Aí eu inventei uma história. Inventei uma história. Tem uma estradinha, a gente estava assim, na varanda, e tem uma estradinha que tem mata de um lado e do outro ela é de terra, que vai dar lá para o asfalto e tal. Mas você tem que andar um pouco bem dentro dela. Aí eu comecei a inventei uma história. Olha, aqui nessa fazenda onde nós estamos, morou uma mulher que era uma branca, alta, magra, mas forte para a bedela. Ela veio para aqui, casou com um pretinho baixinho, magrinho. Aí o pretinho vivia muito. Toda vez que o pretinho vivia, ele dava uma surra nele. Ela dava uma surra nele. Ela batia nele. E o pretinho, quando passava, o pessoal falava, vai lá, vai o cara que apanha de mulher e tal. É uma história que ele tem. E aí depois o cara cansou e abandonou ela, foi embora. Ela era branquinha e gostava de pretos. Aí rajou um negão forte, bonito, para chuchu. Depois o negão também deu para beber. E ela não gostava de bebida. Mas ela não podia bater no negão, sabe, porque o negão era forte. Aí, quando ela chiava muito, porque ela dava bronca nele, ele ainda dava ali um estabef e tal. E depois, um dia, esse cara montou no cavalo, ele estava meio bêbado, saiu pelaquela estradinha que vocês estão vendo ali, falando para eles. O cavalo meio doido, caiu, quebrou o pescoço, morreu, entendeu? Um dramão. Aí depois ela ficou um tempo sem casar e casou de novo com o outro. Aí, vou casar agora com um branquinho. Era um branquinho médio, não era em grandão, nem embaixo. E o branquinho também deu para beber. Ela deu uma bronca nele. Ele não vivia um dia, ele foi no Tengen e bebeu, ela deu uma bronca nele. Aí ele pegou a estrada, foi embora, ela abandonou. Então, ela ficou na fazenda, viveu sozinha, cuidou da fazenda e tal, mas ela odiava qualquer pessoa que bebesse. E falei para eles, olha, e hoje, eu ia falar, minha avó é que dizia isso. Botei a culpa da minha avó, está a dizer da minha avó. É a minha avó que contou essa história, falou que é verdade. E ali naquela estradinha, quando vocês beberem, não passa por ali de noite, não. Que ela dá tapa na nuca da pessoa. A minha invencionice foi espalhada e por mais que eu diga que fui eu quem inventou a história, ninguém acredita em mim. E dizem que outros bêbados já ganharam tapas na nuca andando por lá. Eu não acredito em fantasmas nem em alma vagante, mas também não passo naquela estrada sozinho à noite, nem se for para ganhar dinheiro. Então, aquela pessoa que tem fé, ele tem alguma coisa que ele se apega. Ele está desenganado, ele fala, não vou morrer, não. Ah, Deus está comigo, entendeu? Então, eu acredito bastante nisso aí. Amém.